O Dia Sem Você Com o Frio Praticamente Morto Volta Pra Mim, Meu Amor Tô Te Esperando Só Quero Você Aqui Comigo E Danice O Mundo Não Adianta Fingir Eu Preciso De Ti Nesse Minuto Volta Pra Mim, Meu Amor Tô Te Esperando Por Que Tem De Ser Assim Tão Ruim Eu Me Machuco Eu Quero Você Aqui Olhos Nos Olhos Volta Pra Mim, Meu Amor Tô Te Chamando Tô Te Esperando Tô Te Well Existido Tô Te Esperando Tô Me Machuco Eu me machuco Eu quero você Aqui Olhos nos olhos Volta pra mim Meu amor Tô te chamando O dia sem você É triste Cinza Insuportavelmente longo Me sinto vazio Com o frio Praticamente morro Volta pra mim Meu amor Tô te esperando Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Tô te chamando Tchau 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 Obrigado.